oi pessoal tudo bom com vocês eu espero que sim pra quem não me conhece que tá chegando aqui no canal e é novo eu me chamo francisca rodrigues a criadora desse canal sejam todos muito bem vindos e faz tempo que eu não mostro pra vocês as minhas suculentas então hoje vou mostrar pra vocês como é que está o desenvolvimento de alguns arranjos de suculenta que eu tenho aqui comigo estou mostrando pra vocês é um conjunto um arranjo de só elegância olha gente essa planta foi uma das plantas que é todo dia me surpreende e me faz assim é botar em assim questionar alguns cultivos de suculentas a gente vê aí no cultivo das pessoas muito mimimi muito muito cuidado é muito gasto para cultivar uma suculenta é não é barato além de da planta hoje também não tá muito barata hoje teve um aumento muito grande nas suculentas e encarece também o seu cuidado né que é o substrato específico para suculenta e defensivos mas gente é essa suculenta minha aqui esse meu arranjo de equeveria elegância eu acho que é uma que velha e você deveria eu nem sei sei que é uma belezinha e linda então gente eu tenho essa planta nesse nesse vaso há muito tempo mais ou menos aí uns 5 anos que ela tá aqui e ela já queimou toda ela já dela quase morreu e foi um vaso que eu deixei no cantinho lá não replantei no dia em que aconteceu o acidente com ela de queimar ou apodrecer é queimar é ou ela sumir então eu não não replantava não mexia deixava ela aqui do jeito que ela tá aqui e que acontece ela tá sempre assim muito bonita e o substrato gente é um substrato muito compacto tal é um substrato bem compacto e é um substrato muito velho muito antigo era da época que eu cultivava suculenta cultivava suculenta que nem as outras plantas uma substrato normal que eu pegava aqui no meu quintal e elas estão aí nunca me deram um problema a não ser queimar elas já queimaram por excesso de sol tá mas hoje elas estão aqui ó chuva e sol e tão lindas e então questiono muito essa 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 questão né do gasto excessivo com suculentas com cuidados excessivos com suculentas eu questiono às vezes é eu tenho eu sou uma que mudei substrato na época coloquei de carolina casca de arroz carbonizada terra é terra é terra de construção peneirada com aquela parte mais grossa estelarizada é e também colocava colocava não coloco até hoje ainda uso o forte da floreira o condicionador da floreira o condicionador da floreira forte então hoje eu vejo que essa planta não me dá nenhum trabalho e tá aí e ela linda esse é um dos arranjos que eu tenho aqui que não tem muito cuidado não vou mostrar pra vocês os outros arranjos que eu tenho aqui alguns arranjinhos tá aqui eu tenho esse outro arranjo aqui olha como tá lindo esse mirinai tá lindo né olha dá uma torceira tá num vaso de barro um vasinho de barro que eu tenho aqui ó um vasinho até grande e eu tenho essas é que velhas marpinha aqui ó todas muito lindas tem esse sedum aqui obeso olha como é a saúde desse sedum obeso esse aqui já é um substrato mais drenado né como se diz mais cuidadoso mais que é não tem terra de barranco não tem nada isso que já é um barranco floreira da forte né o condicionador da forte com casca de arroz carbonizado carvão e pedrinha pedrísculo né e ela também tá tendo bom desenvolvimento também e nesse vaso de barro tá gente também então é isso aí lindo lindo né gente a beleza e essa aqui é um outro arranjo também que eu tenho aqui que tá com essas belezinhas aqui que eu acho linda deu sombra agora eu acho linda 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 eu acho ela mais bonita do que a mandala tem gente que é uma porte praz linda demais tem gente que acha mandala linda mas eu acho essa planta divinamente linda uma planta de fase cultivo dá muito filhote aqui ó olha aqui como é que tá ó de filhote gente aqui minhas plantas estão ficando ao tempo é que tem muita árvore e tá e tá um vento tão grande que este e aqui eu tenho uma glauca botei cercou bem essa semana tá em todo mundo essa também essa já tá num substrato um pouco diferente está no substrato de resto de madeira composição eu tinha uma madeira aqui aqui que ela apodreceu de muitos e muitos anos e eu que que eu fiz eu botei um pouco de carvão e coloquei ele e a planta super amor gente é resto de madeira composição de madeira madeira podre e ela morta então tem vários vários cultivo aí que você pode tentar aí nas suas suculentas né e presta atenção como é que é o desenvolvimento delas e olha aí de longe olha que lindo que tá esse esse arranjo nossa eu sou apaixonada nesse arranjo tá muito bonito aqui são duas glaucas que eu coloquei no barro vermelho num potinho mesmo de sorvete e vamos ver olha que coisa mais linda e mais cheia de graça gente tá todo mundo cheio de cercou bem tá porque aqui tinha tido duas semanas de chuva na cidade do rio de janeiro e abriu um sol de rachar o coco aí que eu fiz nasceu um monte de de olho de pombo tá vendo nasceu um monte de olho de pomba e eu fui lá e tá que cercou bem todo mundo pra não não apodrecer nem a doença não não estragar minha plantinha e o arranjo que tá lindo e olha aqui também olha meu sedum mendozae gente floriu todo ele ficou lindo 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 todo florido já tirei algumas as florais e tem algumas ainda mas ele tá muito lindo né aqui é outro outro arranjo muito antigo isso aqui quando eu comprei promudinho de nada que eu era eu acho que vocês sabem eu tô sempre falando que eu sou chegada né tem uma quedinha por é pelas aqui as aqueveres né que se formam rosetas que nem essas ali ó adoro que nem as glaucas que nem a marpim e eu gosto também desse sedum zinho aqui sem vergonha eu sou chegada um sedum também sedum sedeveria é eu gosto bastante e olha ali que linda assim não é gila não tá deve ser uma híbrida de agila eu comprei do arbóreo esse arranjo aqui tava bem bonito semana passada mas ele deu ele ele deu bastante olho de pombo antes eu tive que cuidar e esse aqui olha que coisinha linda que tá aqui eu tenho esse outro arranjo aqui também tá uma graça também foi feito agora pouco tempo gente esqueci o nome dessa lindinha que tá só quando foi comprado no paulinho mas olha que beleza de planta pra se é propagar olha isso olha isso gente ela se propaga muito rápido tô até preocupada porque eu coloquei essa marpinha aqui essa outra marpinha aqui essa hércules aqui eu tô preocupada com o desenvolvimento dessa planta tomar o espaço das outras gente também tem os arranjos também que tá horroroso está que precisa ser replantado e eu vou fazer essa semana esse arranjo aí que já tem três anos que esse arranjo tá assim e é a são perles que ficou assim ó e esqueçuda outras caíram folha mas eu vou fazer o a troca desses arranjos aí a gente olha a cor dessa menina que tá tá linda né olha que coisinha menina gente coisa louca adoro sou apaixonada nessas minhas rosetinhas aqui que fofinha e pena que não foca o celular olha gente coisa linda esse é o mirinai e sou assim sou sou suspeita para falar do mirinai né chaco ó esse daqui é o helen olha viu como eu gosto do sedum gostou chegar no sedum esse aqui também é um outro arranjo que eu esqueci o nome agora ai meu deus também o sedum também que eu tava doida atrás mas consegui 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 bastante deles também a gente esqueci o nome agora no momento ao clava-tum ó consegui logo foi de monte logo ó esse aqui é o clava-tum é isso mesmo sedum cavatum lindo né ai sou doida no sedum e aqui também tem esse arranjo também olha que coisa linda que tá gente olha que como olha 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 fala isso aqui na coisa de deus perfeita ou de mamãe linda isso daqui gente olha que também tem mais dela ó também estressadinhas ó gente é tenta de olho aqui tá porque coxonilha se fim aqui nessas rosetinhas é difícil de tirar viu aqui ó tem um esse outro arranjo que também ó tá lindo ó essa daqui é a gente esqueci o nome agora no momento mixam essa é a mixam tá linda também gosto bastante olha que coisa linda muito lindo tem o querência que também esse aqui que eu esqueci esse que eu vou dever pra vocês agora uma planta antiga que eu tenho mas esqueci o nome olha tá em flor gente tem que ver o o beija flor aqui o beija flor veio aqui hoje tem bastante picadinho aqui ó voou tá muito bonito também e aqui eu tenho esse arranjo de paraguaiense gosto muito gosto bastante aqui do lado tem um arranjo que eu preciso ver porque ele tava com coxonilha coloquei remédio mas eu acho que a coxonilha ainda continua mandando nele ele tá murcho com certeza é com chonilha que tá aqui na raiz eu vou vir tirar é segunda feira segunda feira é o meu eu vou tirar esse arranjo todo ele pra fora vou ver se eu consigo tirar junto com vocês pra mostrar pra vocês o que está acontecendo com esse arranjo aqui e tem essas duas super bom que eu também vou tirar aqui gente vou mostrar pra vocês uma gracinha olha que coisa mais perfeita fala se isso daqui não é coisa de deus olha que coisa linda gente eu ia tirar os bebês mas que que eu falei falei tá tão lindo que eu não vou tirar é nada tá linda olha isso são rosetas de pit price tá sol e chuva como agora mesmo tá vendo eles estão tomando sol e chuva e tá perfeitinha você acha que eu vou tirar isso não vou deixar aí tá linda 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 se vocês gostaram é só vocês comentar aí nos comentários olha minha mandala gente já tenho modinha de mandala tirei mas olha isso aqui se eu não coloco ser cobrinho olha lá toda pintadinha se eu não coloco ser cobrinho perdia porque o plantinha para perder fácil fácil aí eu tô aqui na luta com essas plantas adoro gosto bastante é um passatempo olha isso aqui é um passatempo gente se vocês não têm noção olha aqui é um passatempo mesmo gente olha isso tá faltando planta ali no meio que tirei dali e aqui tenho esse outro meu arranjo aqui são aqueles arranjos da carriola né que eu fiz há muito tempo tem mais ou menos um ano essa carriola e tem que tirar olha que fantômes mais espetaculosa tão linda essas essas meninas essas coisas que eu amo gente eu gosto bastante de 10 fantômes também gosto muito 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 e tem essa racorro aqui que é azul ela é azul diferente da pit price a pit price ela é mais parecida com a mandala e ela é verde verde cítrico não é não é azul a racorro é azul aqui é uma rainha cada que tá pegando cor só agora não sei porquê essa bonitona aqui ó e tá aí gente olha o tamanho dessa árvore quero ver onde ela vai parar olha o tamanho ali desculpa bagunça que tá ali bagunça linda linda para finalizar eu vou mostrar pra vocês um outro arranjo que eu tenho ali tá bom olha aqui olha meu arranjo de Mickey way tá lindo né gente eu fico assim muito feliz com com o desenvolvimento das plantas né o bom desenvolvimento a gente sabe que tá acertando outras morrem né outras ficam bem então não é o seu cultivo cultivo que tá ruim alguma coisa que falta para uma bom que é bom para uma não é bom para outra né acredito eu que seja assim mais ou menos e olha aqui gente olha que coisa linda gente a monalisa ela sempre bifurca duas cabeças é então é isso aí tá linda também cheia de matinho olha se a ione tá lindo todo pintadinho de branco as coisas estão bem exprimida preciso tirar as que estão lá embaixo ó porque senão ela vão espremer essa aqui é uma monalisa é acho que sim esqueci 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 mesmo gente não sei essa que é uma pálida gente o verde da pálida lindo né e olha que coisa linda essa que é uma híbrida comum não minto essa que é uma híbrida comum essa aqui é uma mauna espanhola essa aqui é uma mauna espanhola e tá lindo não tá gente olha isso há quem disse que esse arranjo ia dar ruim porque isso aqui é ferro e realmente no verão ele esquenta muito aí tinha gente que falou que eu ia cozinhar as plantas porque o ferro não não ia dar certo ea cozinhar as plantas gente pode até ser mas elas estão gostando tá por enquanto estamos num verão no inverno mas é um inverno calorento hoje está fazendo quase 40 graus e tá muito quente então acredito que nesse ferro aí tá bem mais quente e essa caminhão pequena mata de francesco balde que eu amo 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 também olha ali também tem um outro arranjos ali ó e esses outros arranjos a legítima morne light ali tá lindo e aquele arranjo ali eu acabei de fazer ele tá tá bem bonito vou mostrar de perto pra vocês o tamanho da morne light tá linda 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 resolveu se desenvolver de novo e aqui gente olha esse arranjo eu acabei de fazer tá em fase de adaptação tem as rosinhas do sol ontem estavam todas com flores hoje como o sol abriu eu não sei que que houve o sol parece que não ela não saiu no sol e tem algumas plantinhas aqui tem coloquei essa bonita aqui que eu quero que ela fique linda angel e essas aqui é a fred weaves e aqui tem uma monalisa uma caramco lata uma print pra isso aqui também pede pra isso não acho que essa daqui é essa que eu acho que a racurou e é pink butterfly tá linda gente tem esse arranjo aqui também um dos antigos meu olha o estresse que tá essa bonita que a gente tá muito estressada porque olha o tronco dela eu não vou tirar ela daqui assim não vou não vou decapitar ela não vou fazer nada vou deixar ela do jeito que tá porque eu tô gostando dela assim também estressadinha então vou deixar ela assim só que eu tô precisando refazer esse arranjo porque é aqui tá precisando mais planta né ó terra tá horrorosa por sinal eu aqui tá precisando de plantas né então eu vou tentar colocar um substrato aqui por cima e colocar uma outras plantas aí mas é isso gente tá muito bonito minhas plantas eu tô amando essas plantas agora nessa época do inverno vamos ver se no verão elas vão ficar bem eu espero que sim esse aqui é um cristata que está começando a deixar de ser cristata tá bem bonito olha ali gente e olha que coisa mais perfeita essa calanxoe aqui que é uma calanque comum né mas que é linda demais eu gosto dela olha isso gente ela é muito bonita então é isso gente é se vocês gostaram é deixa aí seu like deixe seu comentário gratidão a cada um de vocês que estão passando aqui deixando seu comentário como é deixando seu comentário muito obrigada gratidão sempre e voltem sempre tá gente é eu agradeço a vocês tá bom um beijo no coração de cada um de vocês tchau tchau gente